A noite chegou O sol escureceu E eu continuo aqui O frio aumentou A dor duplitou E eu continuo aqui O sonho dormiu O sono sumiu Cadê a alegria em mim? O vento parou A chuva secou Cadê a alegria em mim? Eu oro e não sinto Eu luto, desisto Cadê a força de vencer? Eu penso em sumir E não quero mais viver aqui Será que eu vou perecer? Ah, se Deus ouvisse a minha oração E me tirasse dessa aflição Ah, se Deus ouvisse a minha oração E escutasse o meu coração Ah, se Deus ouvisse a minha oração E me tirasse dessa aflição Ah, se Deus ouvisse a minha oração Ah, se Deus ouvisse a minha oração Ah, se Deus ouvisse a minha oração E escutasse o meu coração Ah, se Deus ouvisse a minha oração Ah, se Deus ouvisse a minha oração Obrigado.